Mas eu me comportei bem esse ano. Você não vai me dar o meu presente? Eu fui o bom menino. Me dar o meu Playstation 5? Não vai dar. E aí, galera? De boa? Aqui é o Timbob. E aí, galera? De boa? Espero que sim. Aqui é o Timbob. E, galera, vocês me pegaram ali no meio da conversa com o bom velhinho. Estava cobrando de meu presente, né, galera? Fui um bom menino esse ano. Como eu me comportei, e o bom velhinho não me deu meu presente. Mas, brincando dessa parte, aproveitando os festejos, vou estrear um novo quadro aqui no canal. Chama-se A Lista do Timbob. Eu vou começar com cinco clássicos pra você assistir no Natal. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E vamos lá. Lançado em 1990, o filme Esqueceram de Mim, conta as aventuras do garoto Kevin McAllister, de apenas oito anos, que se tornou o homem da casa da noite para o dia, quando acidentalmente deixado para trás por sua família que viajam de férias de Natal. Kevin se ocupa enfeitando a casa para as festas, mas ele não vai só enfeitar a casa, pois dois ladrões atrapalhados tentam invadir, e Kevin monta um monte de armadilhas para recebê-los. Kevin! Home Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus. And it's Elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Dois anos depois do lançamento do primeiro filme. A comédia familiar Esquecendo de Mim 2, perdido em Nova York, traz de volta as aventuras de Kevin McAllister. Quando a família de Kevin sai de viagem para a Flórida, o garoto acaba indo parar em um avião rumo a Nova York, resultando em todo tipo de atrapalhadas. E claro, os ladrões do primeiro filme também estão presentes aqui. e aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu sou o fantasma do Natal passado. E se você ganhasse uma segunda chance? Para endireitar a sua vida. Este ano, os fantasmas do Natal passado, presente e futuro... Um herói de brinquedo... O homem de negócios, Howard Langston, é durão no trabalho, recebendo ordens de clientes, os quais não pode dizer não. Incluindo seu filho, Jane, que pediu o boneco mais popular da temporada, o Turboman. Mas Howard tem um grande problema. É véspera de Natal e o boneco está em falta desde ação de graças. E a jornada de Howard para encontrar Turboman vai virar uma odisseia que jamais poderia imaginar. Lançado em 1996 e estrelado por Arnold Schwarzenegger. É, põe de volta na caixa e pode ir embora. Esquece. Pega, me dá o dinheiro de volta. Não aceitamos devoluções. Sabe o que vocês são? Não passam de um bando de ladrões de roupas vermelhas. Somos o quê? Você ouviu bem. Golpistas, ladrões, degenerados, marginais, ratos, criminosos. No Polo Norte são palavras de briga, moço. Defenda-se. Pega! Essa foi a lista dos cinco filmes, dos cinco clássicos para você assistir no Natal ou em qualquer outra época do ano. Bom, aproveito para desejar o meu feliz Natal para todos vocês. Como eu, obrigado pela audiência. E fiquem todos com Deus. Fui que fui. E fiquem todos com Deus. 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 E fiquem todos com Deus.